Antigo dono do Cinturão dos Médiuns, Robert Whittaker não esconde que ficou surpreso com o convite para enfrentar Kamzad Kimaev no card do UFC Arábia Saudita. Em participação no MMArcade Podcast, o australiano admitiu que esperava fazer parte do card programado para a Austrália em setembro, mas enfatizou que enxerga com bons olhos a oportunidade de enfrentar o novo astro da organização. Abre aspas. Estou com uma cabeça ótima para pegar outra luta difícil. Estou ansioso. Todo combate duro leva minhas habilidades para o próximo nível, e isso me coloca na fila para recuperar o cinturão. Esse é o objetivo, certo? Obviamente, fiquei um pouco chocado com o anúncio da luta, porque surge meio que do nada. Eu teria presumido que o UFC me preservaria para o card na Austrália em agosto. Estava me preparando para isso. Mas estou feliz que o UFC tenha me dado esse benefício. Esse é meu caminho até o título. Além disso, o fato da luta ser na Arábia Saudita é a primeira vez que o UFC vai lá. Então estou entusiasmado de fazer parte dessa história. Já fiz isso algumas vezes e tudo isso fica gravado no meu legado, disse Whitaker. O duelo entre Whitaker e Kimaev irá encabeçar o primeiro evento do Ultimate a ser realizado na Arábia Saudita, que acontecerá no dia 22 de junho, na cidade de Riyadh. Número 3 do ranking liderado por Dricus Duplessis, Robert vem de vitória sobre o brasileiro Paulo Borrachinha no UFC 298, realizado no último mês de fevereiro. Aos 33 anos, o australiano possui um cartel no MMA de 25 triunfos e apenas 7 reveses. Blindado e Chris Weidman recebem suspensão por tempo indeterminado após duelo no UFC Atlantic City. Após a polêmica derrota para Chris Weidman no UFC Atlantic City no último sábado, Bruno Blindado já manifestou o interesse em uma revanche contra o ex-campeão. Os dois, no entanto, podem ficar um longo tempo afastados do octógono. Divulgada pelo Conselho de Controle Atlético do estado de New Jersey, entidade responsável pela regulamentação do UFC Atlantic City, a lista de suspensões médicas do evento do último sábado conta com 10 atletas suspensos por tempo indeterminado, incluindo Weidman e Blindado. Além de uma suspensão mínima de 30 dias, o brasileiro permanecerá afastado do octógono até que receba liberação médica de um oftalmologista em relação ao olho esquerdo, atingido por dedadas de Chris Weidman. O ex-campeão recebeu os mesmos 30 dias de suspensão mínima e precisa passar por uma tomografia computadorizada da cabeça antes de voltar à competição. Chris Weidman compartilha lesão assustadora dias após luta polêmica contra Bruno Blindado. Dias depois da vitória polêmica contra Bruno Blindado dentro do UFC Atlantic City, Chris Weidman registrou lesão assustadora no olho esquerdo. Vítima dos ataques do brasileiro ao longo de quase 15 minutos de confronto, o norte-americano compartilhou o estado da contusão que, no fim de semana, já chamava a atenção pelo inchaço. Destaque no evento do último sábado, Weidman teve o resultado positivo questionado por parte da comunidade do MMA. O atleta foi alvo de críticas após promover sequência de dedos nos olhos do brasileiro. A última infração cometida por Chris determinou o fim da luta. Na ocasião, Bruno Blindado acabou pedindo a paralisação para atendimento, mas o árbitro Gary Copeland não atendeu à solicitação. Inicialmente, Weidman foi declarado vencedor do confronto por nocaute técnico. Após analisar as imagens, o árbitro alterou o resultado, concedendo triunfo do ex-campeão dos médios por decisão técnica de forma unânime, ao somar a pontuação das papeletas. Duplessis quebra silêncio e indica que primeira defesa de título será contra a Adesanya. Em grande expectativa para realizar primeira defesa de título do UFC, Dricus Duplessis indicou em suas redes sociais que já possui data e adversário definido. Disposto a resolver sua rivalidade com Israel Adesanya, o atual campeão dos médios publicou, em entrelinhas, que irá enfrentar o nigeriano na Austrália. Recentemente, a organização anunciou evento agendado no país para o dia 18 de agosto. Abre aspas. Parece que alguém quer outra surra na Austrália. Estou dentro e gostaria de enfrentar o rei da África em seu próprio território. Manifestações estão trabalhando bem a seu favor novamente, declarou o campeão em sua conta oficial do Instagram. Apesar da declaração, o jornalista canadense Ariel Helwani afirmou ter conversado com a equipe de Israel Adesanya e destacou que até o momento nenhuma proposta foi feita ao ex-campeão dos médios. Contudo, caso chegue o convite, Adesanya disse que está disposto a aceitar imediatamente. A mesma situação foi confirmada em relação ao sul-africano. Rivais de longa data, Duplessis e Adesanya iniciaram cenário de inimizade após o nigeriano atacar o atleta, afirmando que existe apenas um rei na África. Na expectativa de se enfrentarem, os atletas podem protagonizar o UFC 305, que ocorrerá em Perth, na Austrália, no dia 18 de agosto. O triste fim de Igor Severino no UFC. O que o McGregor fez foi muito pior, né? É. O que o McGregor fez ali naquela treta lá do Khabib, que ele até foi preso, foi muito pior, cara. Jogou um carrinho de metal num ônibus, caiu três, quatro lutas do evento, realmente prejudicou o evento. A Rose Namayunas lá ficou toda fodida da cabeça depois disso. Foi uma merda, assim. O que o McGregor fez e o UFC usou isso pra vender a luta, né? E a gente teve a luta que roubou a cena, né? Nesse evento. É que foi o duelo de brasileiros estreantes André Lima, o mascote, contra o Igor Severino, que acabou acabando de uma maneira inusitada. O nosso querido Igor Severino abocanhou os braços do André Mascote, deixando uma marca da sua dentadura, da sua arcada dentária, sendo a primeira mordida do UFC, né? E aí, obviamente... Parabéns, velho. Primeira mordida, né, cara? O Soares do MMA. É, o Soares do MMA. Entrou pra história, né? Talvez de um jeito não tão legal, mas entrou pra história. O querido André Mascote aí, meio que... Pô, na hora ficou puto, obviamente, né? Porque foi mordido. Mas aí meio que levou na brincadeira. Falou que, putz, não queria que o cara tivesse sido demitido. O UFC deveria dar uma nova chance pro cara. Fez uma tatuagem. O Dana White deu um bônus pra ele. Depois dobrou o bônus dele. O pessoal da equipe dele bateu a foto pós-luta mordendo ele. Então a galera levou, assim, meio que na esportiva. E o UFC demitiu, né? O querido Igor Severino. E, primeiro, o que você acha disso tudo, né, Alexandre? Você acha que, realmente, a demissão do querido atleta brasileiro foi justa? Justa é, né? Porque é firma dos caras. O cara vacilou feio. Mas duvido se fosse o Poirier que tivesse feito essa porra. Se qualquer outro lutador ali em top 10 não ia fazer. Mas isso é óbvio, né? Porque é uma empresa... Isso é óbvio. Enfim, né? Tem interesses... O que o McGregor fez foi muito pior, né? É... O que o McGregor fez ali naquela treta lá do Khabib, que ele até foi preso, foi muito pior, cara. Jogou um carrinho de metal num ônibus, caiu 3, 4 lutas do evento, realmente prejudicou o evento. A Rose Namayunas lá ficou toda fodida da cabeça depois disso. Foi uma merda, assim, o que o McGregor fez. E o UFC usou isso pra vender a luta, né? Então, obviamente, tem dois presos e duas medidas, né? Estamos no mundo real. Daniel Alves aí pagou e foi inocentado. Então, é isso que acontece, né? As pessoas que têm mais dinheiro e que geram mais dinheiro, elas acabam tendo julgamentos diferentes. É, o lance do Igor ali, pô, cara, demitia... Até entendo, não é absurdo, mas eles estavam querendo pegar a bolsa do cara. Então... Aí, cara, tomar no cu, velho. É, esse lance da bolsa, a bolsa foi retida. Tipo, ele não recebeu ainda. Eu não entendi, pelo menos não é o que parece, que tipo, ele não vai receber a bolsa de jeito nenhum. O que é que eu acho que está acontecendo? Haverá uma suspensão, esse caso vai ser julgado pela Comissão Atlética. Haverá uma suspensão e possivelmente uma multa. O Severino deve pagar uma multa, sim, por essa atitude antidesportiva. Então, eu acho que a retenção dessa bolsa foi até esse julgamento para ver o que vai acontecer. E aí, não sei qual vai ser o valor da bolsa. Se a gente for tomar mordidas como pressuposto aí, na época que o Tyson mordeu o Holyfield, que foi, inclusive, em Las Vegas, a multa foi de 3 milhões de dólares. Acredito que o Severino não vai ter a grana para pagar essa multa. Eu acho que tem que multar 3 milhões, ia ser engraçado. Pavor do cara. Enfim, mas aí o do Tyson também, ele arrancou um pedaço da orelha do cara, né? É, e era uma bolsa bem maior, né? E a bolsa bem maior, enfim, é outra situação, é outra situação. Outros tempos, outra situação. Mas, assim, o Severino ainda vai ser punido, ainda vai sair a suspensão dele. Não sei, ele pode ser banido da comissão, não sei. Espero que não. É muito pesado. É muito pesado. Deixa o André Lima morder ele duas vezes, então. Isso, e fica kid. Eu acho que é, cara. Acho que, pô, paga um jantar, vai demitir, passa um ano fora, no mínimo, fora do UFC, e deixa o André Lima morder ele duas vezes, e é isso aí, cara. Acontece, acontece. E eu, como você falou, eu concordo com o lance da demissão. Eu acho que, realmente, tem que ser demitido. É a primeira vez que o cara luta no UFC. O próprio evento está assim, putz, se o cara se descontrolou e mordeu um cara dentro do cage, né? O que mais ele pode fazer? Será que a gente quer correr o risco de ter esse cara lutando outras vezes? Eu, eu, assim, não julgo de jeito nenhum a decisão do UFC de demitir. É, eu, ele não foi banido do UFC, né? Ele foi demitido. Pode ser, é um cara que tem 20 anos, pode ser que ele, sei lá, lute um LFA, um cage warriors, algum outro evento desse aí, faça duas, três lutas bem, seja um cara exemplar e tal, não dá trabalho, e aí pode voltar pro UFC, não sei, talvez. E aí, se de repente ele volta pro UFC, né? Tem narrativa aí também pro UFC trazer o cara, pagar um psicólogo, sei lá, fazer uma parada dessa. Eu acho que não é terra arrasada, assim, não é o fim do mundo. Pode ser que o André Mascotti volte pro UFC, ou, cara, pode ser que ele tenha carreira em outro lugar também, tá ligado? O Igor Severino, né, que mordeu. Igor Severino, desculpa. Pode ser que ele faça carreira em outro evento aí, pode ser que, sei lá, vá pra PFL, vá pro One, vá pra algum canto que pode morder, o foda é que é 57 quilos a categoria dele, né, então não são todos os eventos que tem, mas enfim, pode subir pra 61, foda-se, dá pra, dá pra, tem emprego em outro canto, tá ligado? Vai, vai lutar, vai lutar sem protetor bucal na Rússia, deve ter um evento desse. Não, e ele tava com cartel invicto, né, entrou no UFC, ele não deve ser, não é qualquer coisa, né, cara? Ele é muito talentoso, cara, muito talentoso, muito novo, tem muita margem pra crescer ainda, é um cara, assim, que poderia ser um bom prospecto do esporte, tá ligado? E aí, infelizmente, se queimou, assim, desse jeito, mas dá tempo, não é um cara que tem, pô, eu tinha mais, enfim, tem muito tempo ainda de carreira, né, então eu acho que dá pra dar a volta pro cima. É, tem que ver também se ele, se ele é um imbecil, né, provavelmente, às vezes é, tipo, putz, meio que no calor do mundo se assustou, sabe, tipo, talvez tenha cometido um erro pontual, mas se ele é um cara que, pô, de repente já mordeu uns outros caras e não pegaram, sabe, eu já fiz umas outras crocodilagens, eu adoro essa expressão, e não, e o juiz não pegou, daí é foda, daí deve ser mais difícil de reabilitar, né? Tem várias possíveis explicações pra isso, né, mas aí é o Severino que tem que ir atrás disso aí, ver um psicólogo, ver uma parada, investigar a mente dele pra saber se foi um pensamento intrusivo, se foi um demôniozinho ali no ouvido dele falando, morde, morde esse tréceps, ou se, sei lá, o cara tem essa parada, tem essa vontade, tava com fome, cortou peso, não recuperou direito, o cara tem a vontade de morder, né, tem gente que tem, tem essa parada, essa tara por morder, o cara viu aquela carnezinha macia ali na frente dele, suadinha, não sei, não sei, tem muitas possibilidades aí, mas, enfim, é o Severino que tem que investigar isso aí, e há esperança ainda, né, eu acho que não é esse cenário aí de terra arrasada, meu Deus, acabou a vida do moleque. Tchau, tchau.